Estou mal. Estou quase ficando louca, madrinha. Não, 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 Eleonora, você não fique assim. Tudo tem solução. Quando duas pessoas se amam, tudo pode ser resolvido. Mas o Tito não vai me perdoar. Estou fazendo coisas terríveis. É como se tivesse perdido a coerência. Não, meu amor, não. O que você pode ter feito de tão terrível, querida? Fui à casa daquela... daquela senhora, a mãe... à casa da dona Lúcia. Viu o menino? Eu juro que quando o vi, senti uma... senti uma grande raiva, senti necessidade de feri-lo, madrinha. Ele, Eleonora. Ele ali. Tão pequeno. Tão inocente. Tão parecido com o Tito. E o que você disse a ele? Tudo. Que tudo era mentira. Que tinham mentido. Que ele não era o filho do Tito Clemente. Mas como você pôde? Como você pôde, Eleonora? Esse menino não devia estar sabendo de nada disso. Eu sei, eu sei. Por isso eu disse que estou ficando louca, madrinha. Tito nunca vai me perdoar. Ele não vai me perdoar nunca. Calma, tá? Não pense mais nisso. Tem que falar com Tito. O que eu vou dizer, madrinha? O que é que eu vou dizer? Tudo. A verdade. Tudo. Com licença. Dona Eleonora. Está aí o seu filho, José Antônio. O que você está fazendo aqui, José Antônio? Boa noite, senhor. Por acaso, não viu uma moça assim de cabelo preto, comprido? Júlia. Sim, eu a vi entrar ainda há pouco. Ela está ali naquele carrinho amarelo. Obrigado. Júlia! Júlia, vem. Vamos para casa. Diogo precisa de nós. Vem comigo, por favor. Ela. Diogo precisa da gente, doutora. Já está melhor? Sim, tia, eu estou melhor. Mas chama o Tito. Oh, meu amor, ele virá amanhã? Não, amanhã não. Hoje. Se você chamar ele, eu vou ficar bom. Oh, querido. Ele é um homem muito ocupado. Se você procurar, vai encontrá-lo. Mas procura ele. Ah, Diogo, para que precisa dele? Para falar com ele. Para dizer uma coisa. Vem aqui, filho. O que tem a lhe dizer? Tia, quando você me diz uma coisa em segredo, eu me calo. Você me ensinou assim, não é? Sim. Então, eu digo que é segredo. E você tem segredo? Mas, tia, liga para ele. Senão, me dá o telefone que eu mesmo ligo. Senão, quando você dormir, eu me levanto e procuro sozinho. Oh. Meu amor, fique tranquilo. Tranquilo, deite-se. Querido, eu ligo para ele, filho. Eu ligo. Eu vim falar com você, Eleonora. Vamos, Senão Maria. Fale, José Antônio. Eu quero que saiba que... Que eu fiquei com uma coisa... Com uma coisa que eu queria dizer... Quando você foi embora. Me perdoa por vir, mas eu vim por isso. José Antônio... Não, não, eu penso que me escute primeiro. Se eu te chamei... De mamãe... Foi porque... O Tito... E você... Sempre me pediram isso. Sempre me pediram e... E eu acostumei, entende? Mesmo que, às vezes, não consiga... Às vezes, eu tenho que te chamar de Eleonora. E ele de Tito. Mas, às vezes... Às vezes, quando eu me lembro... Do que vocês fizeram por mim... Eu quero chamá-lo assim. Tito... Não. Eleonora, muito menos. E sim, mamãe e papai. Entende? Entendo, querida. Eu sou sua mãe. Olha, não liga pra mim. Eu quero ser sua mãe, sim. E com muito orgulho, José Antônio. Filho. Mamãe. Por favor. Vem comigo pra casa. Entendo, Tito. Estou aqui. Quem é você? Davi, sou eu. Gabriela. Davi. Davi, eu estou mal. Eu estou sozinha. Eu estou derrotada. Davi. Eu quero me entregar. Eu... Eu sou seu pai. E... Onde você estava? Procurando você. Mas... Você não sabia onde eu estava. Bom... Isso eu tenho que explicar. E eu vou explicar. Mas daqui a pouco. Eu estava aqui. Mas... Você não podia me procurar. Ou... Estava ocupado? Não estava. Mas... Por que eu vim me procurar agora? Eu... Isso eu não posso responder agora, mas... Eu prometo que vou responder. Eu tenho que brigar com você. Eu tenho que brigar com você. Porque você... Se comportou muito mal comigo. Você se comportou muito mal comigo. Está ouvindo? Se comportou muito mal. Mas eu acho que você vai se comportar bem. Não vai? A minha mãe me ensinou isso. Também... Minha professora... Minha professora Luzia... Ela me disse... Que... Que tínhamos que respeitar os nossos pais. Mas... Eu me perguntava... Qual? Mas que bom que você está aqui. Você me perdoa, filho. Bom... Eu te perdoo um pouquinho. Como você me disse. Daqui a pouco eu perdoo. Onde você está? Não importa onde eu estou. Eu... Eu quero fazer isso. Me escuta. Me escuta, Gabriela. Vamos nos ver. Vamos nos ver agora. Na sua casa? Não, não, não. Na minha casa, não. Escute bem. Na semana que vem, eu vou montar um escritório. Um colega meu e eu vão desmontar um escritório. Já alugamos a sala. Eu estou com a chave desse escritório. A gente se vê lá. A gente se vê lá agora mesmo. Davi, me perdoe. Me perdoe. Eu estou com você. Eu estou com você, Gabriela. Por favor, não saia daí. Olha, só para me encontrar. Está bem? Então anota o endereço. Ele fica no centro. Está bem. Está bem. Dentro de meia hora. E não faça nada sem me consultar primeiro. Por favor. Não faça nada. Está bem. Tom, abra. O quê? Abra. Melhor dizendo o que são. Imagino que não preciso mais explicar para que são. Não. É claro que não. Eu vi nos filmes. Este é o nosso compromisso. E o casamento é na segunda. E não estou disposta a discutir a data. Tem certeza. Mas é claro que sim. O casamento vai ser realizado na segunda às dez em ponto da manhã. Já está tudo preparado. Depois, durante o jantar desta noite, discutiremos a respeito de convidados e testemunhas. Essas coisas. Mas a data eu não vou discutir. Tá bom. Nem eu. Muito bem. Então eu imagino que o próximo passo agora seja eu lhe dar um beijo. Pelo que eu sei, isso é uma tradição. Querido. E minha mãe? Filho. Realmente não posso lhe dizer nada dela. E acredite, porque é verdade. Eu não sei onde está. Mas ela não está com você? Não. Então, vocês estão brigados? Eu não sei nada dela. E... Eu não quero mentir. Nós dois nos conhecemos e depois nos separamos. E eu sei que é difícil para você entender isso, mas tem que entender. Eu não vou mentir. Eu acabei de falar com um homem. E um homem verdadeiro. Um clemente. Porque o senhor é um clemente e dos bons, além do mais. E essa é a sua família. E eu juro que enquanto eu viver eu não vou mentir para você. Mas... Ela me mandou uma carta. A tia guardou ela. Ela me diz que... Que não é para dizer a ninguém. Uma carta? É. Ela está guardada. Ela está bem guardada. Mas eu sei onde. E eu quero que você leia. Porque me dizia umas coisas... Bem bonitas. O que dizia? Que me adora. Que sempre lembra de mim. Que não devo nunca esquecer ela. Bem, se você voltou... Ela vai voltar também. Porque eu quero... Que a gente seja sempre feliz. Filho... Você sabe que precisa visitar um médico, não sabe? A tia me disse isso. Eu vou. Olha... Ela me deu isso. Isso é dela. Viu, Tito? Diz, meu amor. Meu amor sou eu. E quando ela deu isso? Quando eu era bem pequenininho. Mas não me lembro. Mas eu sei que ela me deu isso. Quando eu vou a qualquer lugar... Eu levo comigo. Até que ela venha. Sim, mas... Procura ela. Mesmo que seja difícil. Ou... Ou... Ou até que vocês estejam brigados. Não faz mal. Mas procura ela. Filho... Isso não é fácil. Isso... Procura. Você pode. Você pode. Tito. Que bom que você é meu pai. É bom mesmo. Que bom, filho. Que bom que esteja comigo. Que bom que sou seu pai. De verdade. Quer que eu te chame assim? Como? Papai, bobo. É que eu quero muito te chamar de papai. É verdade. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Hoje é o dia mais importante de minha vida. E eu quero que o senhor vá morar na minha casa. Porque a minha casa é sua. E digo o senhor porque... De agora em diante vou chamá-lo de senhor. Porque o senhor brigou comigo. E isso é coisa de homem. Minha casa é sua. E tudo que eu tenho é seu. O senhor tem um irmão que se chama José Antônio. Que mora na minha casa. E o senhor vai gostar dele. Lá eu tenho um quarto. Que eu mesmo desenhei para você morar lá. E a tia? E a tia vai visitar você. E vai vê-la sempre. E sua tia Júlia. E o seu tio Nelson. E todos. E o Braulio? Braulio também vai ver você. E sua professora. Que me disse que se chama Luzia. E todos, todos, todos vão lá. Mas agora, tem que ir a uma clínica. Lá você vai dormir. E quando você acordar, não vai acontecer mais nada. Mas... Vamos dizer isso a tia? O quê? É que ela não sabe que você é meu pai. Nós vamos fazer-lhe uma tremenda surpresa. Meu tio Nelson, a minha tia Júlia, ao Braulio. Olha só. Eu já estou bem. Vamos dizer a eles? Davi, eu não sei por que eu te chamei. O que importa? Já chamou? Eu estou mal. Eu estou muito mal. Eu... Eu não sei o que fazer. Temos muitas coisas para falar. Muitas coisas para resolver. Ele quer roubar o meu filho. Ele quer tirá-lo de mim para sempre, Davi. E ele vai fazer isso. Minha vida está perdida. Eu não sei o que fazer. Eu não posso continuar assim. Davi, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Com licença. José Luiz. Eleanor, eu sinto pelo que aconteceu. E eu quero me desculpar com você. Eu não sei o que me aconteceu. Eu me comportei como um menino e... Eu não pude me controlar. Vamos esquecer o que aconteceu. Eu tomei uma decisão. Desculpe não ter conseguido esquecer você, Eleanor. Mas com o que houve ontem... Acabou. Tia! Tia Júlia! Mas o que é? Tio Nelson! Braulio! Oh, meu Deus! O Tito Clemente é o meu pai! Eu farei isso. Quando eu souber que meu filho está a salvo... Que está bem... Eu me entregarei. É a sua decisão? Minha decisão? Que decisão, Davi? Eu não posso decidir nada. É como se... Se eu não tivesse forças. Como se eu perdesse seu impulso. Quando eu vi a Carmen... E não me pergunte onde eu a vi, nem como. Quando eu a vi... Ela foi a única pessoa... Que me deu confiança para... Para eu me desabafar. Para... Para eu dizer o que eu sinto. O que sente? O que sente? Sabe por que eu fugi? Por quê? Não, porque seja inocente. Porque eu já tinha me conformado... Depois de sete anos... O que importa é ser inocente ou culpado. Não, não. Por isso, não. E não pelo meu filho. Eu... Eu... Eu não posso fazer nada pelo meu filho. Meu filho estava correndo risco de vida... E a única pessoa que pode salvá-lo é Tito Clemente. Eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Quer saber a verdade? A única verdade? A que eu não disse a ninguém. A real. Sabe o que eu quero ser? O quê? A esposa de Tito Clemente. Bom... Eu estou muito cansado. Vamos, Diogo. Vamos. Deus abençoe, meu filho. Boa noite. Boa noite. Vamos, Braulio. Dona Lúcia. Não preciso nem dizer que a partir deste momento... O menino está sob minha responsabilidade. Seu dinheiro o compra, Sr. Clemente. Dona Lúcia. Eu acho que lhe disse claramente que... As portas da minha casa estavam abertas para a senhora. Inclusive, eu a convidei para morar lá. E acho que foi suficientemente claro... Quando lhe disse... Que não pretendia separar o menino das pessoas que o criaram. Mas honestamente, acho que agora... Posso fazer mais por esse menino do que a senhora. O Dr. Tovar vai me ligar e vai me dizer... A que horas posso vir buscá-lo. Diogo vai sair daqui... Para a clínica onde vai ser operado. Seja onde Júlia diz... Ou onde o Dr. Tovar quiser que seja operado. Uma semana depois... O menino vai para a minha casa. E queria de todo o coração vê-la lá, Dona Lúcia. Do contrário, lamentaria muito. Agora... Entenda isso, Dona Lúcia. Eu queria que todo esse assunto fosse tratado por bem. Lamentaria muito ter que levá-lo aos tribunais. É que eu não sei mentir, Sr. Clemente. Mas ninguém lhe pediu isso, Dona Lúcia. O menino vai morar comigo. Eu não quero que... A mãe dele se aproxime de sua vida. O resto... O tempo dirá. O Sr. disse claramente... Muito bem, Sr. Clemente. O resto... O tempo dirá. Casar-se com ele? Casar-se com Tito Clemente? É, Davi. Eu quero ver a cara dele. Isso mesmo. E esse dia... Será o melhor dia. Quando Tito Clemente não valer mais nada. Entende? Por isso eu fiz isso. Por isso eu fiz. Gabriela, e você? Foi a única coisa que me manteve lá. A única. Entrar na vida dele. E depois... dizer a verdade. Mas isso seria... O quê? Destruir a si mesma. Mas? Não. Eu quero pegá-lo. E lhe tomar tudo. Entende? Tudo, tudo. Como ele fez comigo. É justo. Ele não fez isso comigo? Eu fui falar com o Dr. Tovar. E ele está plenamente de acordo, Tito. A operação será realizada segunda à tarde. Amanhã internaremos o Diogo no centro clínico. Tem certeza, doutor? Tenho. O Dr. Tovar vai explicar tudo pessoalmente. Aonde você vai? Como eu vou dizer... Eu vou enfrentar. Vou reencontrar Tito. Em casa? Não. Antes vou falar com uma pessoa. Tenho que fazer isso antes de vê-lo. Quem? O nome vai lhe dizer pouco. Se chama Beatriz. Beatriz Ferreira. Lúcia, eu... Eu tinha que falar com você. Eu tinha que pedir desculpas por ter passado por cima de você para falar com o Sr. Clemente. Mas... É que eu pensei que era a única solução. Eu... Eu queria apresentar o problema com uma solução. Me perdoa. O que eu tenho a perdoar, Olivia? Se você tinha razão. O Sr. Tito Clemente era e é a única solução possível. Beatriz? O que é? Vem cá. Eu quero dizer uma coisa. Sabe quem ligou? Quem ligou? A incrível Sra. Clemente. Não me diga. O que ela disse? Nada. Quer falar com você. Ah, é? Mas você não sabe sobre o quê? Não, não. Disse que era algo pessoal. O que houve, Beatriz? Nada, Nora. Não houve nada. Eu levei o Nestor à casa dela e... Bom, eu não fiz nada. O que foi? E agora? Quem será? Surpresa, querida. Se quiser, eu abro e descubro. Está bem. Abro? Tem certeza? Uhum. Ai, ai, ai. Senhora Clemente. Preciso falar com você. Senhora Clemente. Nora, me permite? Amália. Aconteceu alguma coisa com ela. Há anos. O que foi? E se ele sabia? Por quê? Por Amália? Oi, irmãozinho. Pode entrar, Senhora Clemente. Sente-se. Como se faz para pedir desculpa? Eu não sei, Senhora Clemente. Eu nunca peço desculpa. Não? Não, não. E por isso, exatamente, eu tomo cuidado com o que eu faço, com o que eu digo, para não pedir desculpa. A questão é que eu lhe devo. Não, Senhora Clemente, esqueça. A senhora não me deve nada. Sim. Lamentavelmente, sim. Lamentavelmente, lhe devo uma explicação. Lamentavelmente. Mas não se lamente, não precisa. Não se lamente. Não precisa me pedir desculpa. Não precisa. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Você pode fazer comigo o que... Nelly. Preciso que você procure uma pessoa. Se trata de um velho amigo meu lá do aeroporto. Se chama Franklin. Franklin Molina. Procure-o. Diga que preciso falar com ele, que... Me ligue na segunda. Ou melhor... Diga que vai me ver na segunda, no meu apartamento da praia. Combinado? Talvez ele encontre policiais na porta, mas diga que... que não importa. Que vão deixá-lo entrar. E o que você quer falar com esse senhor? É que... Franklin deve saber de alguma coisa. Ele tem que saber alguma coisa. Você sabe, Nelly? É como se eu... Se eu estivesse armando um quebra-cabeças. E pode ser que Franklin tenha as peças que me faltam. Vim pra pedir desculpa. Não. A senhora me perguntou... Como se pedia desculpa, que é muito diferente. Olha, eu não sei. E nem tão pouco preciso saber. Mas vamos fazer uma coisa, senhora Clemente. Eu vou lhe dar um conselho. Escuta só. Nas livrarias... Vendem manuais de boas maneiras. Desses manuais que ensinam como... Como usar os pratos, os talheres... E também a comida, senhora Clemente. E é claro... Eles também explicam... Como pedir desculpa. Meriço que você me humilhe. Não. Eu não estou humilhando. Não falemos de humilhações. Não falemos do que a senhora me disse... Diante do seu marido. Agora a senhora vem à minha casa... Como se não tivesse acontecido nada. Para pedir desculpa. Desculpa que não sente. Eu lamento, senhora Clemente. Mas não. E se isso custar o meu trabalho... O meu emprego... Sinceramente, eu preciso dele. Eu perdi. Que pena, não é mesmo? Eu perdi. Mas não, senhora Clemente. E isso é tudo. Tito. Eu estive falando... Com a Eleonora. Na casa da Magô. O que ela disse? Que está muito mal. Realmente mal. Tem razões para estar assim. E não quero ouvir falar dela. Mas, Tito... Eu já disse. Mas, Tito, ela virá procurar você. É um pouco tarde para fazer isso. Porque se me encontrar agora, ela vai se arrepender. O que foi que ela fez? O que nunca devia ter feito. Isso é tudo. Você sabe o que está falando? Está se referindo a Eleonora. Se agora ela deu para mandar recadinhos por você, eu sinto muito. Ela sabe onde me encontrar. Mas, Tito... É tudo. Chega! A verdade é que... O que eu fiz foi um absurdo. Não tem outra explicação que não seja que ultimamente... Beatriz, eu tenho tido problemas sérios. Está esquecido, Sra. Clemente. O que devíamos fazer aqui? Você não me disse que gosta de ver a cidade à noite? Gosto, mas é que... Bem, que lugar melhor que este para ver a nossa cidade à noite? Vamos. E não temos que entrar na fila? Não se preocupe com fila. Hoje a gente não se preocupa com nada. Que bom que tem a ver. Boa noite. Pode entrar. Lembre-se que temos que ter pelo menos duas testemunhas. Ah, certo. Amigos, vocês se importariam de ser testemunhas de um casamento? Quem? Desta vez você conseguiu, Martin Clemente. E desta vez será definitivo. Quer se casar comigo, Amália? Senhora Clemente, a senhora tem certeza? Só um pouquinho, por favor. Eu ficarei muito agradecida. Assim saberei se realmente me perdoa. Eleonora. Tito. Vim e... trouxe a senhorita Ferreira. Tito. diante da senhorita Ferreira, quero pedir perdão pelo que fiz nesta casa. Senhora Clemente, por favor. Não, não. Eu cometi um erro e reconheço. O que significa isso, Eleonora? Que... que estou mal. Que você sabe qual é o meu problema. E... e que eu... não precisamos discutir diante dela. diante dela... diante dela... eu ofendi. Bom, eu reconheço. Diante dela, eu peço... peço desculpas. Senhor Clemente, a sua esposa está me pedindo desculpas e... e eu desculpo. Olha, eu trabalho na empresa e... e estou me sentindo mal. Não precisava vir, Beatriz. Eu pedi. Lá fora está o táxi esperando. Bom, eu lhe pedi. Foi terrível. Foi uma besteira terrível que eu fiz. Eu imagino que agora vai trazer toda a família do meu filho. Tito. Digo porque não vai caber só na sala. Depois do que você fez, foi até lá para agredir. A quem? Tito, por favor. Senhorita Ferreira. Novamente quero me desculpar com a senhorita. Eu agradeço muito que tenha vindo com... com a minha esposa. e como lhe disse antes, foi um mau momento, um lamentável momento. Quando quiser, pode se retirar. Muito obrigado. Senhor Clemente, eu... eu lamento pelo que aconteceu. Sua esposa está me pedindo desculpas e... eu me sinto... Eu sei como você se sente. Muito obrigado, Beatriz. Eu... eu vou estar na biblioteca... te esperando, Tito. Por favor, senhor Clemente, eu lhe sinto mal. É que nunca me aconteceu isso. Não aconteceu nada aqui, Beatriz. Olha, senhor Clemente... eu trabalho na sua empresa... e eu pretendo ir trabalhar na segunda. Eu sou sua secretária, não sou? Bom, na segunda eu vou trabalhar. Eu quero que isso seja esquecido. Você na segunda-feira não voltará a trabalhar. Mas, senhor Clemente, o que eu fiz agora? Agora vai trabalhar aqui na minha casa. Vai ser minha secretária particular, junto com a Glaucia... na Fundação Clemente. Eu a quero aqui, Beatriz. Senhor Clemente, eu... Está decidido. Faz parte de algumas mudanças que quero fazer... nesta etapa da minha vida. Eu adquiri a casa ao lado... e estou pensando na possibilidade... de unir as duas casas. Lá vão funcionar os escritórios da fundação... da qual estava falando. E quero que seja assistente executiva. Eu? É uma forma de lhe agradecer. Inclusive porque veio até aqui com a minha esposa. Mas não é... não é agradecimento apenas. É... como direi, é... é... admiração. Senhor Clemente, o senhor tem certeza do que está dizendo? É uma decisão muito bem pensada. Tenho a opinião do Joaquim quanto ao seu trabalho... e tenho a minha própria experiência com relação à sua responsabilidade. Além do mais, eu... eu estive pensando numa coisa. Dentro de alguns dias, o meu filho... virá morar aqui definitivamente... e precisa de alguém para acompanhá-lo, que cuide dele, enfim... que fique com ele. Bom, eu proponho que você venha morar... num dos quartos da casa ao lado e... bom... imagino que economizará o seu salário. Mas o senhor tem certeza absoluta do que está me dizendo? Senhorita Ferreira, eu não costumo tomar decisões... sem pensar muito bem. Para mim, o fundamental é a confiança. e, na verdade, em você... eu tenho confiança de sobra, Beatriz. Por isso, Beatriz, você dirá... se aceita ou não. Se quiser, pode pensar. Não, senhor Clemente. Eu não vou pensar. Aceito! Senhor Martim Clemente... e senhora Amália Clemente... eu hoje os declaro marido e mulher. Eu... eu não sei o que dizer. Eu agi como uma idiota. Amor... Amor, eu não quero te perder. Você não me acompanhou, Eleonora. Tito... sabe qual é o meu problema? É que eu quero que... sua felicidade me pertença. Eu disse... eu pedi, Eleonora. Eu não quis pressionar você. Agora... eu me sinto sozinha. agora... eu quero pensar. Tito... Tito, entenda, olha... eu... eu aceito o seu filho, eu faço o que quiser, me entende? Eu aceito! Eu... tentarei. Claro! Eu tinha a ilusão de que... de que fosse meu, que fosse meu filho. Isso era o que estava combinado, né? Isso ia ser a nossa vida. por que tinha que ir embora desta casa? Tito... e agora, o que eu faço? Eleonora, esta é a sua casa. E José Antônio precisa de você. Eu tenho que cuidar do meu filho. De qualquer maneira, eu agradeço muito que tenha pedido desculpa à secretária. Foi demais. Fiquei envergonhado. Eu fiquei muito envergonhado. Viva a noite! Partindo, Clemente, o que foi que aprontou? Eu disse no restaurante que a noite estava apenas começando. Obrigado por ter vindo. Ô, Dionise, como vai? Achou que eu não viria, hein? A senhora é Clemente e o casal Moreira. Como vai? Felicidades. Obrigada, querida. Ô, como vai? Obrigada. Até que, enfim, conhecemos a famosa mulher que conquistou Martim. Totalmente conquistada. Não me espere. Tito. Não me espere. Eu vou à casa do meu pai. Muito obrigada. Obrigada por esta noite. Obrigada por ser você. E obrigada por me fazer a mulher mais feliz do mundo esta noite. Desculpe, o que estão comemorando? É o casamento do Sr. Clemente. O quê? É o casamento do Sr. Clemente. Obrigada. É Idol! É A O que é isso?